Pessoal, vou fazer um vídeo aqui de novo Ele cortou o meu vídeo sem querer Ó, aqui é pra quem vai acessar a duta Aqui por baixo Ó, tranquilo Isso aqui era pra estar carregado essas horas Fluindo tudo normal Livre, livre, livre Ó Olha agora, olha como tá a duta Geralmente o trevo fica tudo Isso aqui fica parado, a duta aqui Era tudo parado Ó, o que tá andando aqui Esse aqui, esse miolinho aqui onde eu tô Isso aqui era parado todos os dias, qualquer horário Ó, não tem nada de trânsito Nada Ó, totalmente, 100% livre Vou voltar aqui, vou entrar aqui pra voltar Ó a corona lá, ó, nem o carro Entendeu? Vou embicar aqui pra fazer o balão Pode comemorar Trevo deu certo Tem que fazer alguns ajustes aí no entorno dos bairros Que é tudo estrangulado Mas aqui a obra do trevo Que foi projetada lá atrás no governo do PT Funcionou Ó, ó, ó Ó como tá isso aqui, ó Nada de carro Ó Três horas da tarde, ó Olha aqui, ó Vai dar ponte Ó do outro lado, ó 100% livre Pode mandar aí pros bolsominions aí Que ficou torcendo contra Beleza? Agora eu vou fazer o balão aqui, ó Pra sentir o... Fazer o retorno pra que possesso Ó, livre Ó, nem o carro Aqui é a corona, ó Vou mostrar aqui Ali, ó Ali, ó Esse aqui também De carro Qualquer lado, ó Não tem um carro Olha aqui esse bico aqui, ó Olha lá embaixo o trevo Então, ó Essa entradinha aqui, ó Também era outro gargalo Que travava tudo 100% livre Ó Já era Show de bola